Rapaziada, mano, o bagulho é o seguinte, invadiram o meu quarto e eu vou descobrir quem foi. Mano, destruíram um monte de coisa minha, bagunçaram tudo, zoaram toda a minha cama. Juro, essa cama aqui, eu paguei mais de 10 mil reais nela na época, tá ligado? É uma cama super boa pro resto da vida e conseguiram, mano, acabar com a cama, juro. Rasgaram um monte de blusa minha, tipo, destruíram o meu quarto, tipo, vandalizaram o meu quarto. Eles, tipo, quebraram tudo, tá ligado? Um monte de coisa. Olha isso aqui, rapaziada, juro. O coronado chegou aqui agora e falou, mano, que é isso? Eu não sei de nada? Juro. Eu tô nem sabendo o que tá acontecendo. Mano, eu juro que eu vou descobrir. O coronado eu sei que não foi porque ele tava com medo o final de semana inteiro. Mano, foi no final de semana e eu não fico muito no final de semana aqui em casa, rapaziada. Olha isso aqui, essa cama minha, rapaziada, pisaram nela, mano, e tipo, eu tenho um... Sem lençol, né? É, não, eu tenho um protetor de cama que ele é a prova de água. Basicamente pra proteger o colchão e pisaram na minha cama sem lençol, tipo, pularam, parece, na minha cama, tá ligado? Tipo... Mano, arrancaram todas as minhas roupas, rasgaram minhas blusas. Olha isso. Você tá com preto de pé? Alguém? Ah, mano, não tava, não tava, mano, agora eu tô, juro. Os moleques aqui da casa passaram dos limites, juro mesmo, mano, juro pra você. Olha isso aqui, velho. Mano, pra colocar isso aqui tem que pisar na cama, e como que pisa na cama? Os caras pegaram dos olhos todos os meus tênis, mano. De verdade mesmo, tipo... Olha isso aqui. Juro. Olha isso aqui, mano, rasgaram um monte de blusa minha. Isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é dinheiro, mano. Essa blusa aqui eu paguei mal caro. Lembra dessa blusa aqui, Coronado, que eu saí com ela? Olha o que fizeram com os bagulhos aqui. Com as letras. Que dó, me rasgaram um monte ainda. Não, acabaram com tudo, juro. Por que é que, velho? Não sei. Do nada. Juro, não sei. Vou perguntar pros moleques. Rapaziada, vamos ao meu quarto aqui. Eu vou pensando em que provavelmente fez isso, mas de verdade eu não tenho ninguém em mente, porque... Como foi de uma pessoa que você trollou? Foi você, pichando o seu carro, mas você já pichou o meu. Ah, não, foi o Renan, não foi? Ah, não, o Renan te trollou pegando suas rodas, né? É, e eu já tinha trollado ele colocando o bode lá dentro. Tipo, eu não tô com preta, com ninguém, tá ligado? Aqui, tipo, tudo mundo. Eu vou perguntar pro Renan, mas o Renan não teria coragem de fazer isso, mano. O Renan é o cara mais sensato dessa casa que eu vejo que não ia estragar um colchão, que não ia estragar uma blusa, tá ligado? E nem subir em cima da cama ele ia alcançar ali. Rapaziada, juro, mano, estragaram os babus meus e eu tô na maldade, mano. De verdade mesmo. Vamos lá, eu vou arrumar aqui então. Você é louco. Ó, mano, eu me caro tudo, velho. Ó, mano, eu me caro tudo, velho. Bom, rapaziada, isso aqui é o último par de tênis. Tava ali fora. E, mano, basicamente a gente arrumou aqui rapidinho. E ainda não dei falta de nada ainda. Ainda tô vendo que estragou, mas... Essa aqui é uma blusa que eu tinha, que eu tenho ela, mano, faz muito tempo, acho que faz tipo uns três anos já que eu tenho essa blusa. Eu comprei uma pra mim e uma pra Nath. E ela tem muito significado essa blusa pra mim, mano. Na época eu ganhei de parceria dessa marca aqui, ó. E eles rasgaram essa blusa. A Nath tem uma igualzinha essa aqui, mas eu usava de casal, tá ligado? Essa aqui eu gostava muito, que eu usava pra sair. Os caras destruíram a blusa. Isso aqui fica massa no corpo, fica apertadinha, tá ligado? E essa aqui eu tinha o conjunto dessa blusa, mano. Eu tenho até uma calça que tem uma lista branca. Ela é preta com lista branca e a calça também é preta com lista branca. Os caras destruíram e eu não sei nem se eles pegaram alguma coisa aqui do meu quarto. Se eles levaram alguma coisa, tipo, algum óculos, sei lá. Mano, os caras derrubaram tudo, velho. Tipo, zoaram mesmo, tá ligado? Não sei. Tipo, se eles pegaram mais alguma coisa. Sei lá, mano. Eu não faço ideia de quem seja. E eu não vou acusar ninguém, diferente daquele vídeo que eu fiz, que foi perguntando se foi o Renato. Não vou acusar o Renato, não vou acusar o Gui. Eu não vou acusar, tipo, o Boquinha, não vou acusar, tipo, o Tiago, tá ligado? Eu vou chegar e vou perguntar, na moral, quem que fez isso no meu quarto. Que se tivesse pegado alguma coisa, eu já quero que devolve, porque eu não gostaria de mexer no meu quarto. Simples assim, juro. Nossa, mano, isso aqui é mancadíssima. Juro. O Renato, você tem alguma opinião de quem seja? Ah, eu votaria na última pessoa que você trolou mesmo, que seria o Renato, o bagulho do carneiro. Mas, não sei, mano. Você não faria isso mesmo? Vou perguntar pro Renato. Deixa eu ver se o Renato tá aqui. Torre? Ó. Não, ó, normalmente o nosso quarto fica assim, rapaziada. Fica arrumadinho, ó. Viagem, acho que foi o Renato. Vamos bagunçar a cama dele. Não, viagem, já pensou e não foi. Aí, né, arrumou um atrito com o Renato. Porque, mano, a pior coisa do mundo é se chegar na sua casa e tá uma bagunça. Por que a gente fica chateado quando o quarto tá bagunçado? É porque, como eu posso falar, o nosso quarto aqui na nossa casa, a gente grava muito aqui. Então, mano, a casa posta uma zona, mano. O pau é lá fora, tá caindo o mundo. Só que o nosso quarto, mano, é como se fosse a nossa casa. Aqui é nosso território. Então, a gente gosta de dar nosso quarto sempre arrumadinho. Então, se você chega no quarto do Renato e bagunça, mano, ele vai chegar e vai ficar bravo. Porque não é a sala que tá bagunçada, é o quarto dele, tá ligado? É o espaço dele. É o espaço, mano, tem que estar tudo organizado. Deixa eu perguntar pro Renato aqui se foi ele. Mano. Ó, o Renato tá aqui. Ele tá gravando. Ó, Renato. Desculpa atrapalhar você gravar aí rapidinho. Aconteceu um negócio muito chato esse final de semana. E eu acho que não foi você. Por isso que eu já não vou te acusar. Tá vendo, gente? O quarto do Renato arrumadinho, certinho. Mano, entraram em casa, invadiram, rasgaram um monte de blusa minha, pegaram coisa minha que eu nem dei falta ainda, mas eu acho que deve ter pegado. Não foi você, né? Final de semana você ficou aqui em casa? Não foi, mas eu fui lá pra casa dos meus pais. Até choveu, ficou eu e a Dani, a gente tomou banho de chuva. Tá vendo? Eu também, tipo, eu fiquei no sábado na casa dos meus pais e de noite fiquei o dia inteiro coronado. Mas aí domingo à noite eu vim pra casa. Mas já... Não foi você, então. Não, eu não escutei ainda mais. Não escutei errado. E hoje é segunda-feira hoje, né? É, então. Foi no final de semana. E eu só voltei pra casa hoje também. Ué, mas como assim? Não sei. Vou perguntar... Antes de acusar, eu vou perguntar pra todo mundo mesmo. Tipo, eu vou chegar e perguntar pro Renato. Eu acho que não foi o Renato também. Cara, eu não vi ninguém. O coronado pensou que tinha sido você porque a última etapa lá que eu gravei foi com você. Não, eu não. Do carneiro. Eu não queria fazer isso. É, então. Eu falei... O Boquinho tava aqui ontem. Eu comi um lanche à noite lá com ele, lá na sala. Vou perguntar pra ele, então, se ele viu alguém. Ah, mas não foi o Boquinho também. Não, se ele... Só se ele viu alguém, né? É, então. Tipo, se ele sabe de alguém, eu sei... É, esquisito. Eu acho que o Boquinho também não foi porque o Boquinho não era de fazer isso. Eu acho que o Boquinho entrou duas vezes no meu quarto, na vida. É, como é? Juro. Por quê? Não sei, mano. Mas eu vou achar. Juro. Mas deu um vento aval, mano. Deu um vento aval. Não, tinha... Você não tá entendendo. Mano, tinha uma blusa enrolada na minha luz, assim, ó. Rasgada. A gente, choveu pra caramba. Às vezes ficou a porta aberta. É, o furacão. Tá esmanindo ali no meu quarto. Não, mas deu um vento, mano. Um domingo. Bogo louco. Eu acho que foi essa... Foi essa tempestade que passou no meu quarto. É, mas quem abre o guarda-roupa e joga tênis em seu negócio. Nossa, mano. Tiraram tudo, assim, ó. Não, eu não fui não. Que que foi? Que que foi? Que que foi? Olha o Gui. O Gui deu suspeito. Rapaziada, o Gui deu uma olhada ali. Fez uma cara. O Gui, entendeu? Você não fechou o quarto dele? Mentira. Por que ele olhou e vazou? Eu acho que o Gui... Tá suspeito. Tá suspeito? Tá suspeito. Por que você entrou na corda do Gui? Tá bom, não. Obrigado, mano. Mas tava tudo zoado mesmo? Tava, juro. Depois você vai ver. Eu deveria ter até te mostrado. O Coronado foi onde? O Coronado tava comigo. E vocês tavam onde? Na casa da minha mãe. É, na minha mãe depois que a gente foi pra balada. Opa, opa, opa. Por que vocês estão? Ué, calma aí. Ah, tá louco. Vamos voltar na casa da mãe ou voltar na balada? Eu tava na casa da minha mãe de dia. Aí depois que a gente foi pra balada, de noite que a gente foi pra balada. Tá estranho esse negócio aí. Ah, cala a boca. Ô, Gui. Gui, abre aí. Gui. Gui. Eu vou pegar você, Gui. Tá suspeito. Tá suspeito. Eu tô ouvindo. Ele tá trancado. E ele tava ali. Ó, rapaziada, o Renato tá ali. Vou ver se ele sabe de alguma coisa. O que ele tava fazendo esse final de semana. É o seguinte. Coronado. Ô, Germão, você veio pra cá esse final de semana? Eu veio sim. Veio. Você veio? Você veio? Eu dei uma passadinha. Ah, então, já tá mentindo, já começou errado. Você veio ou não veio? Eu passei, eu não fiquei aqui. Você foi no meu quarto? Não. Não, eu não fui. De verdade? Sem autorização, eu nunca entrei no quarto das pessoas. Tá bom. Eu vou puxar nas câmeras. Ai, meu Deus, eu tô entrando nos quartos das pessoas. Eu vou puxar na câmera, rapaziada. Não vai ter jeito, quer ver? Onde nós vamos pegar o Renato agora? Ô, Dani? Oi. Uma pergunta, simples e objetiva. Onde você tá no final de semana? Sábado? É. Você tava na atriz? O quem? O Renan. Tá dizendo? Ah, Renan. Renan não tá mentindo. Vocês tomam banho de... Ah, tá bom. Então tá bom. Ah, eu tava junto, mano. Então... Não, o que o Renan falou mesmo. É, o que o Renan falou. A gente tava vendo se bate os fatos. Entraram no meu quarto e rasgaram um monte de coisa minha, pegaram coisa minha e destruíram. Tipo, jogaram... E é uma blusa que eu tenho com a Nath, que eu tenho um tipo de par com ela e uma blusa que é conjunto minha. Léo, posso falar? Nossa, tô tão... Tô nem aí, sabe por quê? Porque eu também mereço. É, isso aí você começa a suspeitar. O Renan. O Renan. Ó, eu não vou chegar aqui, sabe? Eu não vou chegar aqui, sabe? Eu não vou chegar aqui, sabe? Não. Eu já quero me... Eu vou me cuidar. Pera aí, parece que você tá com suspeito agora. Você já tá com pouco suspeito. Gente, eu fui parar na frente. E o Jota vem em casa e eu não sei o que fazer o quê. Não, foi o final de semana agora. Você já tava aqui, todo mundo. Não, eu só quero saber uma coisa. Nossa, cuzãozinho, velho. Mas em casa... Você sentou no meu quarto? Alguém de vocês aqui? Na moral mesmo, é que pegaram uma coisa muito importante minha e se você... Não, muito importante. Mas se você pegou, você sabe? Você sabe o que pegou, Renato? É. Você sabe o que você rasgou? É o mesmo bagulho de saber isso aí? Vai me culpar? Não, não, não vou. Você vai me xingar e vai descobrir que não é eu. Mano, não é pra não, Fê, mas eu sei que foi o outro. Mas se fosse o CC, você ia falar que foi o C? Hum? Se fosse o CC, você ia falar que foi o C? Não, né, mas... Então como que a gente sabe se é verdade agora? Não, então não dá pra ser o C. Só tem uma coisa, olha nas câmeras. Ele falou pra você olhar nas câmeras. Mas não achou o C? Faz mito, lembra? Eu sou o mito. Faz com você. Pode falar que você pegou o bagulho dele com um tênis, pronto? Não, não. Você pegou? Não, mano, ele não. E você rasgou? Claro, viado. Não. Você falou que ia rasgar um tênis dele. Ele falou que ia rasgar um monte de camiseta sua. Não sei. Agora aceitou. Agora você acertou. Renato, para de graça, viado. É o vídeo dele. Viado, é mentira. Não tem vídeo, não. Ele acha que você é o ladrão do container. Não, 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 não. Ele falou assim. Ele falou que ele é o ladrão do container e foi rasgar todas as camisetas. Não, eu suspeito você, mas, mano, não... De mim? Tá louco? Tá louco do container? Tá doido, eu sempre tô com o Renato. Tá, vamos fazer o seguinte. Ô, voto. Não quero falar com você, não. Não vai dar certo. Vem cá. Não vai dar certo porque já virou muco. Vê? Então não vai falar que não foi ninguém? É, mas que se fosse uma pessoa, ela não ia falar que foi ela. Aqui, ó. O mestre das câmeras aqui. Você, Elton, preciso das imagens das câmeras de noite. Qual câmera? De domingo e de sábado. Subindo pro meu quarto. Todos que tiver a passagem subindo pro meu quarto, eu quero que você me entregue. Você faz esse papo pra mim? Posso. Mas tem que ser agora. Uhum. Sim, sim. Tá bom, então. Beleza. Juro. Ó, vou confiar em você. Vou fazer, né? Rasgaram umas coisas a mim, eu acho que deve ter pegado coisas no meu quarto. Então, eu preciso que você... Não, pode deixar. Aí eu manjo. Tá vendo? Já vamos descobrir, já. Agora. Tipo, ó, eu não acusei ninguém desse vídeo porque da última vez que eu fui... Esse é o carregador que eu achei? Lembra? Verdade. Nossa, mano. Aqui em casa só tem rato de carregador. Pronto. Se foi você... Eu não tô acusando. Mas se foi, tá? Eu já vou descobrir agora, tá, Jota? Você tá preocupado? Porque vai pegar as imagens das câmeras. Por que que eu coloquei a mão na cabeça? Ah, eu não queria que aguentar. Você já colocou o Gui? Não. O Gui... O Gui se trancou no quarto. O Gui se trancou no quarto. Eu bati, ele apareceu e vazou. Ele se trancou. O Gui, no final de semana, você não reparou, mas no grupo ele mandou. O que que tava acontecendo no quarto do Léo? Ele falou isso. O que que tava acontecendo no quarto do Léo? Diz que ele foi ver, tava acontecendo algum babu estranho lá. Ué? Mas ele falou, você não tava em casa. Então? O Gui sabe das coisas, mas o Gui tá se trancando. É, eu vou falar com o Gui agora. Ele sabe o que sabe. Ô, Renato, se você tiver mentindo pra mim, você vai ver? Vai brigar. O Gui sabe de alguma coisa. Ô, Alto, mas puxa as câmeras pra mim. Hã? Não, eu vou perguntar pra ele. Ah, aqui, o Gui, aqui, ó. Segura que eu peguei. É você, pai. Vixe. O que que você falou no grupo? Quintada dentro do meu quarto, o que que aconteceu? Eu vi que tinha gente lá no seu quarto. Acabaram no seu quarto. Foi você? Não, tô maluco. Eu te avisei. Eu sou seu amigo, caralho. O que que aconteceu? Mano, ó, eu vou falar real. Não, vem cá. Não, você sabe de tudo. Não, não, eu vou falar real. Não, vem. Calma. Vem aqui. Senta no... No sofá da... Da confissão. Confessa. 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 Tira esse dedo. Confessa. Não, eu vou falar real. O que aconteceu? Eu cheguei lá no seu quarto, que eu ia te chamar pra nós caminhar. Mano, eu tô fita, mano. Mano, eu cheguei, viu? Eu tava fitezinho. Aí eu chamo você pra caminhar. Na hora que eu cheguei, mano, chama muita gente dentro do seu quarto, rasgando blu, jogando bagulho. E eu cheguei, eu falei, que porra é essa? Mano, todo mundo deu ele no pé. Aí eu mandei no grupo, ó. Eu falei, ó, Léo, eu acho que alguém vai do seu quarto. Ah, não sei se você era trollagem, porque se ele fosse trollagem, eu falei, acabei com a trollagem, porque eu visei o Léo, né? Não sabia. Eu não visei, mano. Por isso que eu fiquei quietinho. Léo, eu tô, juro, sem entender. Você não sabia ainda? Não, e o pior é que rasgaram uma blusa muito importante pra mim, mano, que era conjunto meu da Nath e conjunto meu. Eu só uso o Lacoste. O Léo só usa roupa de marca também. Eu sei que é cara, sabe? Eu não ia rasgar, não tem por que eu rasgar. Eu tô tentado correr, eu morrer, meu inimigo. Você tá de boa. Eu te avisei, eu mandei no grupo, se tá achando que eu sou igual do Among's que eu mato e reporto, é isso? Não, deixa eu ver. Ei? Deixa eu ver se eu ganhei o doico em grupo. Você não sabe quem é? Mano. Não, juro, mano. Mas você não viu a cara dos outros? Mano, eu não posso. Que tava lá? Tipo, na moral. Você sabe quem é, então? Ele sabe quem é, por que você não fala? Eu? Ah. Na hora que eu cheguei, a galera tava saindo. Tava todo mundo de costas, quando você chegou. Mas você não viu? Não vi. Não, a galera eu vi só correndo. Eu vi que uma pessoa era menina, porque tinha cabelo. Tipo, eu vi na máscara, tava todo mundo de máscara. Tava de máscara? Balaclava, aquele bagunzinha. Tem a balaclava que é fechadinha e tem aquela que é grandona. E eu vi que era cabelo de menina, porque era lombo, né? O que você gosta? Não sei. E eu sei que tinha uma menina. Por lo menos um... Eu não tô achando aqui no grupo, viu? Você tá mentindo. Pode ser que pessoa tinha, viado. Quê? Não tá perfeito. Era uma quadrilha. Era uma quadrilha, juro. Era uma quadrilha de festa junina. De tanta gente que tinha. Mano, eu não tô achando a sua mensagem aqui. Por isso que eu falei assim, eu falei, mano, que estranho. Eu achei que você tava lá no meio do bolo louco, falei, achar o Léo que tá fazendo isso, sei lá, mano. Puxa, rasgando as próprias coisas dentro do guardeiro. Como? Achei aqui o áudio do Gui, rapaziada. Ô, Léo, seguinte, pai. Destruíram, mano. Eu acho... Caramba. Ó, eu só tô te dando um toque, porque eu vim aqui pra te chamar pra nós caminhar e tá tudo desesperado. Eu falei, eu vim aqui pra te chamar pra caminhar. Caramba, eu nem vi esse áudio. Eu vim pra nós chamar você pra caminhar, daí eu vi e tava aquele monte de gente. Ó, seu pai tava investigando agora as câmeras de segurança pra mim. Se tiver lá... Claro que você vai ver, vai ver eu subindo porque eu fui no seu quarto, idiota! Eu tô nas câmeras. Você não tá entendendo que eu tava nas câmeras, porque eu fui no seu quarto, você vai ver eu ir no seu quarto. Mas não foi você. Não fui eu. Por que que eu rasguei essas blusas? Não, é que que eu rasguei? Não, não. Eu não tenho que rasguei essas blusas. Então tá bom, então. Então, vamos, olha, mas... Porque eu passo um pouco suspeito, mas ele vai puxar as câmeras de segurança e vai ver quem foi. Eu acho que ele, né, ele falou que veio alguém no quarto, eu acho que ele chegou ali no espelho. Rapaziada, é isso, mano. Bora então, mano. É isso. Mano, o melhor de tudo, rapaziada, é que o Elton vai entregar todo mundo que veio até meu quarto. Só que eu vou saber realmente quem que fez isso pela minha própria cama de segurança que eu tenho instalado aqui dentro do meu quarto. Eu já ia fazer isso, tá ligado? Só que eu quis perguntar pra cada uma pessoa dessa casa se eles fizeram isso, tá ligado? Eu queria, tipo, se a pessoa chegasse em mim e eu queria ver se ela tivesse a cara de pau de mentir na minha cara, tá ligado? Tipo, eu vou perguntar pro Renato. Renato, foi você que entrou no meu quarto? Não, não, foi o Jota. Aí o Jota, não, não, foi o Renato, tá ligado? Eu queria ver se, tipo, se realmente na hora que eu puxar na minha câmera de segurança aqui do meu quarto, se vai estar o Renato e o Jota aqui destruindo minhas coisas, tá ligado? Então... Eu acho que muita gente aí tá mentindo, porque se tinha umas 4, 5 pessoas... É, então, é muita gente. É, alguém tá mentindo dos moleques, alguém realmente tava. O Gui falou que, mano, era muita gente, não era uma pessoa. Pra mim era uma ou duas. O Gui falou que era 4, 5, que ele entrou aqui dentro do meu quarto e falou que 4, 5 pessoas correram. Mano, não sei até que ponto é verdade dessa história, tá ligado? Mas assim que o Elton me entregar as imagens de câmera de segurança, eu vou ver junto com vocês, a gente vai descobrir junto quem que entrou aqui dentro do meu quarto e rasgou minhas coisas, mano. Então é isso, rapaziada, mano. Vamos olhar nas câmeras de segurança juntos no próximo vídeo e vamos descobrir quem que invade o meu quarto. Eu não vou mostrar pra vocês onde que fica essa câmera no meu quarto, essa câmera de segurança escondida, porque, mano, se eu mostrar pra vocês, os moleques vão ver no próximo vídeo e vai começar já, tipo, esconder, tampar... E, tipo, não vou conseguir mais ter acesso à minha cama, porque ela tá escondida. É pra ser de segurança, ele não vai mais ser de segurança. Não vai mais ser de segurança se souber. Mas é isso, vamos descobrir quem invadiu o meu quarto. E, mano, vamos pegar esses moleques no pulo e vai ter uma vingança 5 vezes pior pra que entrar no meu quarto sem minha permissão. Mano, não é pela camiseta. É pela camiseta, sim. Mas é porque, mano, fizeram isso e vazaram. Mano, tipo, fizeram na maldade, tá ligado? Então eu vou ficar na maldade com essa pessoa, porque realmente fizeram na maldade. Demorou? Você que fez isso no meu quarto, tá assistindo esse vídeo? Se prepara, mano. Que você tá ferrado, tá? Ô, e o Gui falou que esse pá tinha uma menina. E esse pá poderia ser a Dani. E, às vezes, o Renan e a Dani estão me enganando. Eu acho que o Renan tá se vingando do carneiro ainda e meteu o look e vem com a Dani. Vamos ver quem foi, rapaziada? Ó, tô pensando. Deixa nos comentários aí se você tem alguém em mente, demorou? Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.